BBJs, a famosa mistura bem americana que o Rodrigo ama, né? Amo! E pra agradar o menino, hoje eu vou fazer biscoitos de pasta de amendoim com geleia. Pra começar, eu vou pegar meia xícara de geleia sem açúcar, pode ser a geleia que você preferir. Eu tô usando a de amora porque é a que tinha aqui em casa. Mas tradicionalmente, assim, eu acho que essa receita fica melhor com geleia de framboesa. Eu vou mexer essa geleia pra ela ficar um pouco mais cremosa e facilitar a aplicação dela depois nos biscoitos. Agora, em uma vasilha, eu vou misturar uma xícara de farinha de aveia, uma colher de chá de fermento em pó, uma pitada de sal rosa e três colheres de sopa do seu adoçante preferido. A gente tá usando açucralose pra forno e fogão, mas você pode usar xilitol, stevia, açúcar de coco, vocês já sabem. Em outra vasilha, eu vou misturar duas claras de ovo, uma colher de chá de essência de baunilha e cinco colheres de sopa bem caprichadas de pasta de amendoim. Essa pasta de amendoim a gente fez aqui em casa mesmo. A gente tem até um vídeo aqui no canal mostrando como se faz. É super rápido, fácil, sai muito mais barato, mas se você quiser usar uma pronta, também vai funcionar. Se você resolver comprar ela pronta, lembra sempre de reler o rótulo da pasta, porque adoram colocar várias porcarias ali dentro, xarope, açúcar. Então dê preferência pra uma pasta que seja natural e o único ingrediente seja de fato o amendoim. Agora que esses ingredientes estão bem misturados, eu vou adicionar a mistura da farinha até ficar uma massa bem homogênea. É muito mais fácil misturar com a mão. Lembrando que ela deve descolar da mão, mas ela não pode ficar muito quebradiça. Se você sentir que ela tá muito quebradiça, meio enfarinhada, coloca mais pasta de amendoim. Também não é pra ela ficar mole. Agora que a massa tá pronta, eu vou pegar um tabuleiro e vou forrar com papel manteiga e dar uma leve pincelada com óleo de coco só pra garantir que os biscoitos não colem no papel. Eu vou dividir em 20 bolinhas, mais ou menos iguais. Eu vou fazendo as bolinhas tipo brigadeiro. Feito isso, eu vou apertar com meu dedo indicador no centro de cada bolinha pra ficar um buraquinho, tipo uma piscininha. Na hora que aperta a bolinha, dá uma leve quebradinha assim, como vocês estão vendo, algumas mais, outras menos. Mas é só você juntar de novo o biscoito, dar uma mudadinha e tá tudo certo. Agora em cada buraquinho, eu vou colocar um pouquinho de geleia. Agora é só assar os biscoitos em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 10 a 12 minutos. Biscoitos assados. Eu sei que é difícil, mas lembrem-se de esperar esfriar o biscoito antes de tirar ele do tabuleiro. Porque quando ele tá quente, ele ainda tá meio mole e o risco de desmanchar tudo é alto. Biscoitos prontos, eles ficam uma delícia. Eu que particularmente não sou uma super fã dessa mistura de pasta de amendoim com jaleia, amei o biscoito. Agora vamos ver se o Rodrigo vai aprovar. Vem cá comer um biscoitinho pra corar essa alergia. Tenho certeza que agora você vai ficar corada. Certeza. Pelo menos você não espirrou isso em cima dos biscoitos. Lembrem-se de curtir o vídeo, assinar o canal, comentar aqui embaixo o que vocês estão achando, compartilhar nas redes sociais, enfim. Se você tiver cura pra rinite, eu quero.